Aniversário Tonelli em toda loja, tá imperdível! Feijão Coriocaliber só R$ 2,99! Achocolatado Nescau R$ 5,49! Cerveja Bavara Lata R$ 1,49! Café Rodeio R$ 6,89! Frango inteiro quilo só R$ 3,99! Açã em bovino R$ 14,39! Peça já o seu cartão Tonelli, até 45 dias pra pagar! Supermercados Tonelli, tudo de bom pra você! Tonelli!